Perguntaste-me outro dia Sem saber dizer Eu menti naquele dia Diz-te que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Na moraria Canto tão fofia Chorando e tantas Amor de cima Cinzas e luz Doura picado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se quer assim, meu Senhor E esteja sempre ao teu lado Não falas sorri amor Fala-me também do fado Eu falo meu castigo Só nasceu para me perder O fado Tudo o que eu digo Mas o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Noites perdidas Sobras bizarras O ar e o ar, então, chorando e trânsito Amor, cima, cinzas e luz, dor aplicado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado Amor, cima, cinzas e luz, dor aplicado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado Amor Aplausos Aplausos